Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeozão no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, eu moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda. No vídeo de hoje vamos falar sobre sair do Brasil, morar fora, né? Deixar tudo pra trás e se jogar pelo mundo. Será essa a solução? Será isso 2023, né, pra você? Será que é o ideal? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência morando aqui na Irlanda, né? Os benefícios, tudo que eu evoluí, tudo que eu conquistei, né? E vou falar também das dificuldades, dos pontos negativos, das coisas que a gente às vezes passa aqui, né? Que você não sabe muitas das vezes, né? Porque a vida não é fácil. Então eu vou contar um pouquinho dessas experiências. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão aí de se inscrever pra você não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal eu dou várias dicas pra você estar morando aqui na Irlanda, passo a passo pra fazer um intercâmbio, custo de vida, um pouquinho da minha rotina, nem muito mais. Então já clica no botão aí de se inscrever e bora pro vídeo. Tomar a decisão de sair do Brasil não é uma tarefa fácil, né? É algo que a gente tem que planejar muito, pensar, analisar, ver se é o melhor pra gente, né, meu? Isso daí é o principal, pessoal. Porque a gente não pode se comparar às outras pessoas. Porque muitas das vezes o pessoal tá nas redes sociais só postando coisa boa, morando fora, né? Postando viajando, postando nas praias, dando um rolezinho, né, e tudo mais. A gente fica olhando, ô, quarta-feira, ó, a galera tá lá, lá na Europa, ó, viajando. Ó, o Gabriel, terça-feira, tá lá em Cork, ó, dando um rolê. É isso que eu quero. Mas calma, pessoal, não se iluda, porque tem as partes boas, tem várias partes legais, né, mas também tem aquele momento, assim, ó, que a gente fica meio abalado, fica pra baixo. E isso é algo que muitas pessoas não passa, né, isso daí, não passa essa visão. Então é isso que eu quero esclarecer um pouquinho pra vocês. Eu não quero desanimar ninguém, eu só quero deixar tudo bem claro, né, aqui como que é um pouquinho morando fora, como que é essa experiência, né? Então, meu, tomar essa decisão de sair do Brasil, você vai mudar a sua vida completamente, completamente. É como se você começasse tudo do zero, né, literalmente. Você vai morar em casa nova, vai compartilhar com outras pessoas, né, você vai conviver com outras culturas, vai tá aprendendo outra língua, né, que é o inglês, se você ainda não sabe o inglês. E mesmo que saiba, né, você vai tá convivendo com um estrangeiro ali, então é diferente, né, na prática. É, costumes de outros estrangeiros, costumes de comida também, às vezes você vai ter que comer coisas um pouco diferentes, né, mesmo que aqui tem mercados brasileiros, tem restaurantes, né, mas é legal também você experimentar outras culturas, né, outras comidas. Então, é coisas que vai mudar completamente. No meu caso, eu morava no Brasil, eu morava em São Paulo, sempre morei com a minha mãe, minha vida inteira, nunca morei sozinho, né, então tava acostumado ali. Claro que eu me virava, mas também tinha algumas regalias, né, morando com os familiares, tava eu, minha irmã e a minha mãe, né, então era um pouco mais tranquilo, um pouco não, né, bem mais, vamos se falar, né, do que morando aqui. No caso, aqui eu moro com oito pessoas, né, que é, tipo, entre, agora são meus amigos, mas quando eu cheguei, tipo, não conhecia ninguém, né, pessoas desconhecidas, e no Brasil morava só eu, minha mãe e a minha irmã, né, então era bem mais tranquilo, era de boa, né. Então era uma regalia que eu tinha, eu tinha carro também, um pouco antes de eu vir pra cá, né, então tinha carro ali, ia de boa, já não pegava mais aquele ônibus lotado, lotação, né, consegui comprar meu carrinho aí no Brasil, né, com muita dificuldade, como a gente sabe, tem que parcelar aí, parcelei por dois anos, e eu cheguei aqui e ainda tava pagando meu carro, vocês acreditam? Mas isso é uma regalia que eu tinha no Brasil um pouco, né, e vindo pra cá, não, aqui é só na caminhada, sem carro, compartilhando casa com outras pessoas, então isso é um pouquinho que vai mudar da sua vida, né, morando aqui fora. Então vamos falar, ó, um pouquinho dessas dificuldades, meu. Tem dias que a gente, meu, acorda numa deprê, por conta de falta de família, né, por perto, falta de amigos, porque às vezes a gente faz uma amizade legal aqui e a pessoa se muda, vai morar em outro país, acaba o tempo dela aqui, vai pra outro lugar, volta pro Brasil alguma das vezes, né, então é pessoas que a gente vai perdendo, então a gente acorda assim, às vezes numa deprê, meu, bate aquela saudade, o que que eu tô fazendo aqui, meu, por que que eu tô morando fora, o que que eu tô fazendo aqui, mas esse é um momento que a gente tem que acalmar, colocar o nosso pé no chão e levantar a cabeça, respirar fundo, e pensar o porquê você está aqui, meu, por que você tomou essa decisão de sair fora. Então é isso que eu falei desde o começo, tem que pensar muito ainda no Brasil, né, então qual o objetivo? A gente não pode se comparar só pelas coisas boas, então tem que ver o objetivo. Seu objetivo é aprender inglês e voltar pro Brasil? Então, meu, bateu aquela deprê? Foca no inglês, vai lá, pratica, fala, meu, eu tenho que estudar inglês e eu vou voltar pro Brasil. Calma, calma, fica em paz aí, que você só vai aprender o inglês e vai voltar pro Brasil, tranquilo, já já você tá perto dos seus familiares, com um trampinho legal, né, a maioria das vezes você quer um inglês pra conseguir um trampo melhor, né, então a oportunidade vai ter com o inglês, né, vai aumentar bastante a oportunidade de você conseguir um trampo melhor no Brasil e vai estar próximo dos seus familiares. Mas se o seu objetivo, né, é morar fora, tipo, pra sempre, né, você também tem que pensar, ó, se acordou num dia meio deprê, assim, aí você, pô, é, eu tô com o objetivo de morar fora pra sempre, quero morar fora, né, pela qualidade de vida, pela segurança que a gente tem aqui, né, morando fora é bem mais seguro por conta de assalto e tudo mais, a gente consegue ter nossas coisas, né, questão financeira também é um pouco melhor, né, do que a do Brasil atualmente, né, então daí a gente para, pô, é isso que eu quero mesmo, mas eu tô sentindo uma saudade dos meus familiares, o que que eu posso fazer? Você pode, talvez, pensar em trazer eles, né, tipo, talvez a sua mãe, o seu pai, sua irmã, o seu irmão, às vezes tem gente que tem filha, né, filha ou filho, conheço vários amigos aí que moram aqui e tem filha no Brasil, tem filho no Brasil, né, e deseja trazer pra cá, então esse pode ser um objetivo também, aí você coloca, meu, eu quero morar fora e quero trazer meus familiares, então vou ralar aqui, vou ficar um tempo aqui, ó, só trabalhando pra conseguir trazer eles, aí você fica um tempo aqui, é um período, então a gente tem que colocar na cabeça, tipo, que é um período curto, pô, vou colocar esse período, ó, pra trabalhar bem, daqui a pouco meus familiares vão estar aqui, vai estar bem, então esse talvez seja o seu objetivo também, né, morar fora pra sempre e trazer os seus familiares, mas como eu falei, né, tem o objetivo de estudar e voltar ao Brasil, tem o objetivo de pessoas que querem trazer os familiares e morar aqui pra sempre, né, tem pessoas que querem aí rodar o mundo, e as pessoas que querem rodar o mundo, eu aconselho, ó, nesses momentos, né, pô, eu quero viajar pra vários lugares, que é no meu caso, né, no meu caso eu quero viajar pra vários lugares, não quero ficar, tipo, só fixo aqui na Irlanda, né, quero trazer meus familiares pra morar fora também, por conta de qualidade de vida, né, mas eu ainda quero conhecer muitos lugares aí no mundo, então, meu, meus objetivos é trazer meus familiares pra fora, né, mas daí mesmo assim eu não vou estar sempre perto deles, mas no caso atualmente, aí eu quero, meu, meu objetivo é, tipo, pelo menos uma vez por ano, eu ir pro Brasil, sabe, tipo, então, quero começar a guardar um dinheirinho, ir pro Brasil uma vez por ano pra visitar meus familiares, matar aquela saudade, né, e talvez também trazer eles pra cá, no caso esse ano, eu trouxe a minha mãe, a minha mãe, ela veio aqui pra Irlanda, né, curtiu bastante, meu, fiquei muito feliz, ela também, ela aproveitou bastante, conheceu vários lugares, deu pra gente, meu, matar um pouco daquela saudade, já tô com saudade, né, faz o quê, uns dois meses, mais ou menos, que ela foi embora, já tô com saudade, ela passou um meizinho aqui, né, bom demais, meu, isso é muito bom, então esse daí foi um objetivo que eu coloquei pra esse ano, trazer a minha mãe pra matar um pouco dessa saudade, porque eu já tava dois anos aqui naquela angústia, né, longe dos meus familiares, acordando muitas vezes, assim, nessa deprê, sentindo a falta, e às vezes parando pra pensar, assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas daí eu colocava o pé no chão, eu falava, não, tô com o objetivo, daí eu falei, vou trazer ela esse ano, e daí o ano que vem eu vou pra lá, então agora o meu objetivo é ano que vem ir pro Brasil, né, então eu quero morar fora, mas daí quando eu fico meio que abalado, né, assim, eu penso, coloco na minha cabeça, eu falo, pô, daqui a pouco eu vou estar lá no Brasil, então ano que vem, se Deus quiser, é janeirão aí, se tudo der certo, tô lá no Brasa, né, curtindo, e matando um pouquinho também da saudade dos meus familiares novamente, então essa é uma das dificuldades aí que a gente tem, né, morando fora, essa saudade aí dos familiares, dos amigos, né, e isso não é só eu, é muitas pessoas, meu, vários amigos meus aí, várias amigas, né, comenta também, o pessoal aqui a gente faz, tipo, é uma união, né, de ficar bem aberto, sabe, pra falar dos problemas, do que tá passando da vida, né, então o pessoal comenta mesmo, fala, pô, meu, hoje acordei meio mal, meu, sentindo uma saudade da minha mãe, ah, hoje acordei meio mal, tô sentindo uma saudade do meu filho, tem muito comentário assim, então, pessoal, a gente tem que pensar muito bem, né, antes de sair do Brasil, qual que é o objetivo, qual que é o seu objetivo, por que você quer sair do Brasil, então a gente não pode olhar com a visão dos outros, né, então a gente tem que olhar com a nossa visão, olhar pra dentro e ver o nosso objetivo, se é questão financeira, pô, meu, o Brasil tá foda em relação à questão financeira, não tô conseguindo comprar minhas coisas, meu, tô passando muita dificuldade, quero sair fora, quero conquistar as coisas fora, então, meu, pensa muito bem também, porque morar fora, você não vai ficar rico do dia pra noite, tá bom? Só te avisando, ó, aqui é, tem que ralar também, a diferença é que você vai conseguir comer melhor, mesmo ganhando pouco, um salário mínimo aí, você vai conseguir comer bem, né, você vai conseguir vestir roupas legais, roupas boas, então, então, essa é um pouquinho da diferença, né, mesmo ganhando pouco, mas aqui, ó, você vai ter que pagar um aluguel, aqui na Irlanda, o caso, o aluguel é bem alto, então, às vezes, meu, você pagando um aluguel aí muito alto, e, tipo, gastando mais com comida, com roupa, e talvez você queira fazer uma viagenzinha, e tudo mais, aí, pra relaxar um pouco, sair pra uma balada, numa balada, você vai gastar numa pint, que é o copo de cerveja, você vai gastar na média de 7 euros, dependendo do lugar, até 9, então, é um valorzinho que vai indo, vai um pouco ali, bastante no aluguel, né, que é bastante, um pouco no rolê, na cerveja ali, no uísque, aí vai um pouquinho mais no lazer, pra comprar roupa, pra comprar alguma coisa nova, né, aí você vai ver, não sobrou nada, né, e aí você tá aqui, tipo, só vivendo assim, daí tá longe dos seus familiares, e não sobrando nada do mesmo jeito, né, então, meu, tem que ver se é bom, né, se é isso mesmo que você quer, lembre-se, aqui você não vai ficar rico, aqui você tem que ralar bastante, claro que a qualidade de vida é melhor, né, é um dos motivos que eu tô aqui, morando fora, né, e esse é um dos motivos que eu quero continuar também morando fora, porque a qualidade de vida é melhor, né, em relação a isso, e uma das coisas que eu acho muito boa, pra morar fora, além da qualidade de vida, é a segurança, né, porque a segurança no Brasil, meu, a gente sabe, meu, que não é tão, não é seguro, né, você andar no Brasil, tipo, 11 horas da noite, de madrugada, andar com o celular na mão, andar de boa, eu pelo menos morava em São Paulo, eu sempre andava assim, meio receoso, olhando pros lados, aqui, ó, tipo, por exemplo, tô usando essa correntinha no Brasil, já ia jogar pra dentro, eu nem ia usar, né, dependendo, ia tirar ela e guardar no bolso na hora que tiver indo embora, então é uma situação complicada, aqui não, aqui a segurança é bem maior, né, aqui você consegue mexer no celular tranquilamente, de madrugada, eu volto do rolê mexendo no celular, falando, ligando, então é bem de boa, tranquilo, em relação à segurança, isso é um dos benefícios muito grandes de estar morando fora, né, os trabalhos iniciais aqui, caso você não tenha o inglês, também não são trabalhos tão fáceis, né, que seria, ó, trabalho de cleaner, é uma área que o pessoal chega e trabalha muito, né, cleaner é a pessoa que faz limpeza, então você pode trabalhar limpando casa, limpando shopping, restaurante, é, limpando o mercado, eu já trabalhei de cleaner, é, limpando o mercado, né, trabalhava no mercado Dunes, então tinha que limpar o mercado inteiro, lá era eu e mais duas pessoas, um trabalho bem puxado, trabalhei de KP também, que é uma área que eles contratam bastante, né, pra quem não tem muito do inglês, é, recém-chegado, trabalho de KP é a pessoa que limpa pratos, limpa os talheres, as coisas da cozinha, né, então fica na área da cozinha ali, ajudando no restaurante, pode ser pub também, talvez numa cafeteria, então é a pessoa que fica ali na área da cozinha, limpando as coisas, né, lavando louça, então esse é um trabalho também que é bem puxado, às vezes o patrão fica aqui no pé enchendo o saco, né, é um trabalho meio chato, então pessoal, tem alguns trabalhos aqui, ó, de iniciais, né, que você talvez não vai curtir tanto, mas vai ter que passar, caso você não saiba o inglês, então é meio que uma etapa, né, a maioria das pessoas passa por isso, passa por cleaner, passa por KP, passa por barista, né, também, e depois vai evoluindo, vai conseguindo outros trabalhos, conforme vai evoluindo o inglês, e conforme vai tendo contato com outras pessoas, né, mas esses trabalhos, meu, todos, o salário mínimo já é bom, ó, então com qualquer trabalho que você conseguir aqui na Irlanda, você vai conseguir ter uma vida, tipo, boa, sabe, você vai conseguir comer bem, você vai conseguir pagar suas contas ali, tudo certinho, tudo vai depender do esforço, do tanto que você trabalhar, mas é o que eu costumo, meu, comentar assim com a galera, né, tipo aquelas pessoas, é o que eu ouço, né, também, na real, aquelas galeras que tem mais dinheiro, sabe, o pessoal sempre fala assim, fala, meu, não é o tanto que você ganha, é o tanto que você guarda, né, que vai fazer a diferença, então aqui, também é isso, é o tanto que você guarda, que vai fazer a diferença, se você paga o seu aluguel ali certinho, trabalha tudo certinho, e só, meu, come no mercado, só, só compra coisa no mercado pra fazer em casa, né, não come muito na rua, quando vai dar um rolê, né, procura pubs mais barato, pubs mais em conta, então isso daí vai enxugando um pouquinho, daí, dos seus gastos, né, aí você vai conseguir guardar uma graninha a mais, mas com qualquer trabalho, né, aí você vai conseguir viver bem, alguns você vai conseguir ganhar um pouquinho a mais, aí vai conseguir guardar uma graninha a mais, e outros você vai ganhar um pouco menos, mas vai viver legal, vai comer bem, e se você for regrado ali, você consegue ainda guardar uma graninha, então, pessoal, tudo depende do seu objetivo, do que você quer, né, então essas são algumas visões aí, que eu tô passando pra vocês, da realidade daqui, pra ver se realmente sair do Brasil é a solução, né, é a solução pra quê sair do Brasil, né, então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, mas às vezes o Brasil tá numa situação complicada, né, tá meio ruim aí, você não tá se sentindo feliz, né, mas, meu, mantenha o pé no chão, porque também morar fora também não é tudo mil maravilhas, tem que colocar na ponta do lápis aí, ver tudo certinho, anotar todas as coisas, né, ver quais são os benefícios, quais são as coisas boas, quais são as coisas negativas, né, pô, meu, vou ficar longe dos meus familiares, vou morar com pessoas desconhecidas, se você tem carro, talvez você não vai ter mais o seu carro, no começo, né, pelo menos, aí vai ter que andar só de ônibus ou a pé, então tem algumas coisas aí que a gente tem que colocar na balança, né, aí os pontos bons, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, vai conseguir comer coisas melhores, assim, vai conseguir ter mais segurança, andar tranquilo nas ruas, o transporte público aqui também é legal, né, não é tão ruim, então tem algumas coisas assim que é legal, e você vai aprender o inglês também, vai aprender uma língua nova, tem muitos benefícios, né, morando aqui fora, meu, e eu canso de dizer aí nos meus vídeos, né, mas também eu quero passar essa realidade, não é desanimando vocês, pessoal, meu, eu quero deixar bem claro, não quero desanimar, porque eu estou morando aqui fora, né, se não fosse bom, eu não estava morando aqui, não estava aqui até hoje, ia estar voltando para o Brasil, né, então é bom morar fora, mas tudo vai depender do que você quer, do que, qual é a qualidade de vida que você tem no Brasil, porque às vezes a gente está numa qualidade de vida no Brasil boa, legal, né, tem pessoas, né, tipo, no meu caso não, no meu caso eu estou bem melhor aqui, mas tem pessoas que no Brasil, tipo, está legal, aí olha um exemplo, olha eu postando foto aqui, viajando, né, e tudo mais, postando fotinho, tipo, igual eu fui para, fui para, qual cidade que eu fui? Rolf, fui para Rolf, fiz uma trilha mó legal, mostrei, meu, a paisagem assim bonita, aí às vezes a pessoa tem a qualidade de vida boa no Brasil, aí está vendo isso aí, ah não, vou morar fora, quero morar fora, aí vem morar fora, pum, aí dá de cara, por quê? Por conta dessa situação, porque não pesquisou antes, não viu o que ia morar com outras pessoas, não viu o que ia ter em lavar prato, limpar a chão, né, limpar a casa, não viu essas situações, né, complicada. Então, pessoal, tudo a gente tem que colocar na balança, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu estilo, então a gente tem que ver o que é melhor para si, olhar para dentro, pé no chão, respira fundo, então a gente está finalizando esse vídeo, quando acabar, você pega, meu, pega todos esses pontos, pega um papel e uma caneta primeiro, e vai anotando todos esses pontos, meu, morar fora, vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai ser bom para mim por isso, ah, morar fora, vai ser difícil isso, vai ser difícil aquilo, daí você põe na balança, e tem a decisão, né, e eu sei que tomar a decisão assim é difícil, né, de sair do Brasil, mas é por isso que eu estou passando esse vídeo para vocês. Beleza, rapaziada? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para o seu amigo que está planejando, aquela sua amiga também, manda para os seus familiares, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal, caso você não é inscrito ainda, para você que está vindo aqui para a Irlanda, né, e quer adquirir uma bike elétrica, mas a bike elétrica, o custo é meio alto, né, então se você não vai ter o dinheiro para comprar, você pode alugar uma, você pode alugar uma bike na Seven e Bikes, Seven e Bikes, a partir de 50 euros você consegue alugar a sua, a melhor do mercado, sem dúvida, eles te dão um total suporte, entre em contato com eles, Seven e Bikes, e para você que está saindo do Brasil, está se planejando aí, já cria a sua conta na Wise, a Wise é a melhor plataforma para você fazer transferência internacional, para mandar um dinheiro do Brasil para fora, mandar de fora para o Brasil, você consegue ter o cartão físico também, quando você for viajar, pagar as contas, né, então cria a sua conta aí da Wise, eu vou deixar o meu link na descrição, entra aí na descrição, cria a sua conta na Wise, beleza? Tamo junto rapaziada, e até a próxima, fui! E aí